Fala aí galera, aqui é o André E velho, eu fiz um x1 com o Bruno Playz, meu amigo aí do canal, beleza? É, o canal dele é Bruno Playz BS, só pesquisar Bruno Playz BS Que acha o canal dele E mano, é, a gente fez x1, eu vou colocar no replay, beleza? É, tamo junto! 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 É, tamo junto!